Olá pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim e que a parte de Jesus esteja reinando e se faça presente na vida e no lado de cada um de vocês e que Deus vos conceda um dia muito abençoado, é claro. Já peço a vocês para dar uma forcinha aí no canal, tá gente? Vai interagindo, dá um joinha, toca o sininho, ativa o sininho gente para receber as próximas notificações porque hoje trouxe uma receita de pão maravilhoso, pão recheado com presunto e mussarela, amo pão recheado então se você gosta vamos lá a nossa receita, olha eu tenho aqui leite morno, uma xícara de leite morno você põe, você morno não precisa ser quinto, colocou o dedo, conseguiu ficar com o dedo é assim mesmo, morno eu tenho aqui meia colher de sopa de fermento biológico vamos colocar dentro do nosso leite, vou pegar o açúcar já peguei o meu açúcar, meia colher de sopa de açúcar que a gente vai juntando aqui e a gente mexe, tá? então pessoal, tem gente que faz esperando esse fermento crescer, né? então vamos lá, dar uma mexidinha nesse nosso leite com fermento e açúcar nesse nosso pão nós vamos usar, olha, meia colher de sopa de fermento meia colher de sopa de fermento, 50 gramas metade, meia colher de sopa de açúcar vamos colocar também duas colheres de sopa de óleo você pode colocar óleo ou azeite quem diz é você e a gente mistura tudo muito bem você pode colocar o ovo no ovo também, tá gente? você pode colocar direto na massa? pode, mas eu vou fazer tudo assim, olha e pra mostrar pra vocês que dá super certo e que não é necessário você esperar esse fermento crescer porque ele vai crescer durante a fermentação do pão se você quiser deixar por 10 minutinhos fica a critério, tá gente? então, olha, fiz isso aqui o que é que eu vou fazer? eu vou colocar um pouco de sal nessa massa que são que são uma pitadinha assim não uma colher cheia, tá gente? uma pitada assim meio que generosa na nossa massa de sal e aqui eu tenho 3 colheres de... perdão eu tenho 3 xícaras de farinha, tá? que é aproximadamente meio quilo misturamos bem olha agora o que é que a gente vai fazer vamos pegar essa nossa mistura e colocar na nossa massa eu vou mexendo um pouquinho e daqui a pouquinho eu já volto pra mostrar pra vocês como a nossa massa está, tá? e aí pessoal, olha eu tô mexendo aqui com a nossa concha mas agora é necessário que eu comece a sovar com a mão mesmo, tá? olha tirar isso aqui e agora eu vou sovar com a mão por aproximadamente de 8 a 10 minutinhos para nós fazer o nosso pão recheado com presunto e mussarela gente enquanto isso dá uma forcinha tá no canal não esquece gente você que é visitante que está visitando o canal muito obrigada aproveita aí para se inscrever e dar essa forcinha no canal Deus te abençoe gente olha sovei a nossa massa olha você sova como eu disse de 8 minutinhos a 10 8 minutos já tá bom olha só a nossa massa olha como ela fica olha então ela está bem estorvada e agora eu vou deixar essa massa aqui dentro da panela vou reservar dentro da minha tapoé eu vou reservar ela por aproximadamente 20 minutinhos deixar essa nossa massa crescer um pouco para fazer o nosso pão tá gente então uma dica olha para vocês deixou aqui põe um pouquinho de farinha assim no fundo e reserva essa massa agora eu vou cobrir e esperar passar 20 minutinhos olha gente se passaram 20 minutinhos agora nós vamos abrir a nossa massa então o que nós vamos fazer nós vamos colocar um pouquinho um pouco você reserva um pouco da sua farinha e você põe assim na sua bancada lembrando que aqui está tudo muito limpo e aí agora nós vamos fazer o que nós vamos abrir a nossa massa essa massa está crescendo cresceu olha como ela está e aí a gente vai abrir a massa de fazer o nosso pão e aí pessoal olha como nossa massa ficou maravilhosa olha como ela ficou boa para abrir olha nossa massa ficou divina o que é que nós vamos fazer agora vamos colocar o nosso recheio olha vamos vamos colocar o recheio do nosso pão então se você nunca fez pão assim na tua casa faz que é uma delícia tá gente olha nossa massa como ficou maravilhoso olha agora vamos é colocar o nosso recheio vamos colocar os presuntos lembrando que aqui eu tenho 200 gramas de presunto e 200 de mussarela pessoal ralamos nosso presunto e aí a gente espalha muito bem deixando sempre as laterais assim um pouco sem coloquei agora vamos colocar o nosso mussarela 200 gramas de mussarela esse pão fica maravilhoso gente é de água na boca você distribui assim bem distribuído olha só que beleza tá o nosso pão e aí ó você faz a distribuição do tomate tá muito saboroso esse pão vamos também como eu sou amante de cebola amo cebola já estou com água na boca com esse cheiro de cebola quando esse pão aça que se mistura tudo isso aqui gente esse pão fica dos deuses um pão maravilhoso então se você não gosta de cebola você não põe você põe só mussarela e o presunto azeitona se você quiser como eu gosto de cebola então eu faço isso aqui agora nós faz o que a gente faz olha pega a nossa parte a nossa massa e a gente começa a enrolar esse nosso pão lembrando que nas laterais você vai sempre dando uma amassadinha para esse recheio não vazar tá gente muito simples olha e aí você vai enrolando o teu pão olha que maravilha ficou nossa massa gente simplesmente espetacular ficou essa massa e aí você dá uma amassadinha nessa massa nas pontas olha para que esse pão não se abra então eu tenho aqui uma forma amada e olha a beleza do nosso pão deixa eu mostrar para vocês olha essa parte aqui você põe para baixo tá olha agora a gente dá uma arrumadinha aqui a nossa massa e outra arrumadinha aqui e eu vou deixar essa massa descansando reservar ela por 20 minutos para depois pincelar pessoal se passaram 20 minutinhos e agora nós vamos pegar uma gema e vamos pincelar o nosso pão olha para levar ao forno aos a 180 graus pincelei gente o nosso pão e agora o que é que eu vou colocar você coloca se você gostar tá se você não gostar você não não põe eu vou colocar um pouquinho de orégano em cima desse nosso pão porque orégano para mim é tudo de bom e agora eu vou levar ele ao forno a 180 graus olha gente o resultado do nosso pão olha para esse recheio olha para esse recheio olha olha que maravilha então gente o resultado do nosso pão recheado de queijo e presunto é essa maravilha esse é o resultado final então faz na tua casa porque você não vai se arrepender esse pão é delicioso para você saborear qualquer hora do dia qualquer hora do dia esse pão ficou no forno 30 minutos a 180 graus tá e então você vai obter essa maravilha de pão na tua casa então você que é visitante que está dando uma passadinha no canal aproveita se inscreva e dá essa força ativa o sininho e fiquem todos com Deus tá gente porque eu vou ficando por aqui para me deliciar com essa maravilha de pão até a próxima